Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabundo pra me deixar de chotar Eu fico de coca, tu joga, tu joga, fico de lado Dentro, soca com força, vossa pra me deixar de chadar Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de coca, tu joga, tu joga, fico de lado Um, 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 tento socar com a força avançava Pra me deixar de chato Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força Vagabunda me deixa de chota Fico de coca, tu joga dentro, fico de lado Joga dentro, soca com força Vagabunda me deixa de chota Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força Vagabunda me deixa de chota Eu fico de coca, tu joga, tu joga, fico de lado Um, um, tento socar com a força avançava Pra me deixar de chota Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força Vagabunda me deixa de chota Eu fico de coca, tu joga, tu joga, fico de lado Um, um, tento socar com a força avançava Tá me deixa de chata, eu fico de coca Tu joga, tu joga, fico de lado Tento socar com a força avançada Tá me deixa de chata, eu fico de coca Tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, socar com força Vagabunda, me deixa de chata Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tento socar com a força avançada Tá me deixa de chata Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, socar com força Vagabunda, me deixa de chata Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tento socar com a força avançada Tá me deixa de chata Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tento socar com a força avançada Tá me deixa de chata Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tento socar com a força avançada Tá me deixa de chata Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma